Fala aí família, tudo bom? A Royal Enfield iniciou aí a pré-venda da Himalayan 2021 Pré-venda feita no site, que eu não me recordo aqui agora Mas se você procurar aí no Google, pré-venda ou pré-compra, tanto faz se usar essa palavra Da Royal Enfield 2021 Que é o que a gente está chamando aí da BS6 Que na realidade é uma moto... Na realidade essa BS6 é uma termologia lá da Índia Sobre emissão de poluentes Então é uma versão adequada às leis de emissão de poluentes lá da Índia Só que quando a gente... A gente que aqui no Brasil chama de BS6 Essa moto ela vem com algumas modificações sim Ela vem com algumas mudanças significativas E outras a gente ainda não sabe se serão efetivas As mudanças significativas É que agora ela tem... Na curva de escapamento ela tem um catalisador Mas isso é uma questão dessas leis de emissão de poluentes, né? Pra se adequar Ela tem um pouco mais de cavalaria Também pra se adequar a essas leis de emissões Mas é uma coisa muito insignificante, tá, gente? Não é nada... É só pra se adequar mesmo E... Além disso, além dessas questões Ela tem um... Um botão De desligar o ABS na roda traseira Isso é interessante pra quem gosta de off-road Desabilitando a roda... Só o ABS da roda traseira, tá, gente? Na roda dianteira mantém o ABS Isso é interessante porque Isso não tem motos de baixa cilindrada As motos da categoria que a Himalayan está Não tem essa função Acho que, se não me engano A da BMW Se não me engano, tá? Não tenho essa certeza Mas a G310GS parece que tem Mas eu não tenho essa certeza Inclusive, tô indo agora lá na BMW House Um beijo pra todo mundo da BMW House Vou ter reunião com eles agora E algumas mudanças também na Himalayan Que, pelo que o pessoal da Royal comentou E que eu tenho visto também alguns comentários De algumas pessoas que são entendidas de Royal Infield E o pessoal de Campinas também comentou Que parece que vem com uma junta diferente Uma junta que não queima facilmente Com uma junta das 2018 a 2020 A junta do motor, tá? Ela vem com a carcaça do farol Reforçada Evitando aquelas trincas chatas A minha, o pessoal de Campinas colocou espuma Aquele spray de espuma, né? Então colocou E não trincou mesmo Não tive problemas até o momento E olha que eu rodei bastante Em rodovia com ela Já tô com 3 mil quilômetros Em poucos dias eu alcancei 3 mil quilômetros E... Pô, cara, não faz isso não, velho Ó Pô Não faz isso não Carcaça do farol Tá retomando, né? É de lascar, mas vamos lá Tem que ter paciência Carcaça do farol reforçada Outra coisa que me disseram Tudo isso eu não tenho certeza, tá, gente? Porque a gente só vai saber de fato Quando os primeiros compradores Começarem a testar a moto E avaliar Outra coisa que parece que melhoraram É A resistência do painel Quanto à água Parece que colocaram borrachas Que vedam melhor No painel Evitando aquela infiltração clássica Do painel da Himalayan Que muita gente já reclamou Bom, pelo menos eu acho que é isso Pode ter mais alguma coisa Se vocês quiserem colocar aí na descrição Fiquem à vontade Ah, mudaram cores Grafismos e cores incríveis E é isso Eu não vejo nada Não vejo problema nenhum Até porque a Royal Ela trabalha bem com cores A Royal é uma das poucas marcas Que sabe trabalhar bem com cores Das suas motos E as cores que vieram na Himalayan Ficaram bem legais Mas São aquelas É aquela coisa, né? Grafismos e cores incríveis Aí você vai me perguntar Tá bom, tio Chico Mas mudou o motor? Mudou alguma coisa no motor? Será que aquele problema De trinca de cabeçote Vai melhorar? Vai parar? Ou alguma mágica Pra acabar os problemas? Galera, a única coisa Que eu acho Que vai melhorar É a junta nova Essa junta nova Vai melhorar a vida Dos próprios Futuros proprietários Aí da 2021 E só Por que? Não sei, tá gente? Mas eu acho Que ela vem igual É a mesma coisa Principalmente no quesito Tropicalização Eu acho que os caras Não tropicalizaram Essa moto Agora Pode ser que eu me engane E a Royal Brasil Tenha já tropicalizado E o que que é a tropicalização No Ao meu ver, tá? Pra essa moto É melhorar O mapa de injeção Dessa moto Porque se você colocar Qualquer gasolina Adulterada Uma gasolina comum Aqui no Brasil Ela não gosta Ela vai chiar E não tem essa De colocar aditivada não Tá galera? Porque aditivada E comum É a mesma coisa O que muda São os aditivos Na aditivada Pra poder limpar O sistema Etc, etc Mas não tem nada De A gasolina Pódio é diferente Entendeu? Então Eu acho que Seria uma boa oportunidade Da Royal Brasil Pegar essa moto Esse modelo 2021 E já Botar a tropicalização Pra funcionar Porque o grande Calcanhar de Aquiles Da Himalaya É a gasolina Ela não Ela é sensível A gasolina brasileira Ela é neurastênica Ela não gosta De beber gasolina adulterada Isso eu digo Porque na viagem Que eu fiz Eu tive Em 10 km Eu tive problema Tá? Botei uma gasolina adulterada A moto chiou Ficou fraca Perdeu potência E é aí Que o caboclo Quebra a moto É nesse momento Quando ele pega Uma gasolina adulterada E ele Taca-lhe pau no carrinho Feito isso Quebra Então por isso Que muita moto Tá quebrando E eu não tô dizendo Que a culpa é do caboclo Não, viu? Como muito fã bobão Diz aí Muito entendido de Royal Diz Ah, a culpa é da pessoa Que não sabe dirigir Pilotar Não é não, fi A moto é que tem que ser tropicalizada Porque o caboclo Tá lá pilotando a moto dele Tá subindo a serra E vai tacar-lhe pau Tudo bem Que ele pode ter Algum senso De diminuir a velocidade Como eu tive Mas tá Você vai falar isso Sendo que aqui no mercado A gente tem Teneré XRE Motos que não tem isso É complicado, né? E custa o mesmo preço Então é esse problema Não é botar o Porsche Pra mijar no cachorro Dizendo que a culpa é do usuário A moto tem que estar adequada A nossa gasolina Que é ruim Então vamos esperar Essa moto ser lançada Os primeiros compradores Começarem a usar Vamos ver A minha esperança É que a Royal Mexa aí nesse mapa de injeção Que as coisas melhorem Que essa moto aí Tem uma sobrevida legal Aqui no Brasil Porque ela é uma boa opção sim Pra muitos brasileiros É uma moto que não é visada a roubo É uma moto muito confortável Ela tem aí um conjunto ciclístico Muito bom Então eu tenho essa expectativa aí Tá? Quanto a minha Eu farei aí o review aos 5000 km E o review definitivo Eu farei aos 10 km Vamos torcer aí Pra que essa 2021 ela seja Uma moto aí Melhor do que as 2018 a 2020 Estou chegando aqui na BMW House Ó pessoal Um beijo pra vocês aí Vamos aguardar É aqui a entrada Vamos aguardar Os próximos capítulos Da Da Royal Eu torço pra que dê certo Pra que eles corrijam Esses problemas Aqui no Brasil Os problemas são aqui no Brasil Tá? Porque fora Esses problemas que tem ocorrido aqui De trinca de cabeçote Etc Não ocorrem lá fora Tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã E até amanhã Não vejo para vocês A ver E aí E aí Amém.